Música Eu vendo o Fred Silveira assim, passou um negócio na minha cabeça e se eu falo ou não falo, Tairano. Eu acho que eu vou falar, né? Acho que eu vou falar. Quando terminar, viu, direção da Record, Caruso, nosso diretor de jornalismo, Tereza Ribeiro, nossa gerente, Cícero Rocha, nosso diretor executivo. Quando terminar a temporada do Araguaia, eu acho que vai ter que contratar um spa e ir emagrecendo pra dar um jeito de expor todinho. Ô povo que come, viu? Você viu quase toda a reportagem que a gente mostra do Araguaia, tá lá o povo comendo, tá tomando sorvete, tá comendo peixe, aquela coisa toda. Olha a boa vida que esse cidadão está. E ainda tem um senhor segurando o Fred, quanto você pagou pra ele aí, hein? Boa tarde, Oloares! Boa tarde pra você que está nos acompanhando. Olha, só me defendendo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem coisa melhor na vida do que ter o privilégio de poder comer. E aqui quem vem pra Aruanã, quem vem pra Praia do Cavalo, vem pra se divertir, principalmente comer. E eu encontrei essa família aqui. Faz um giro aí pra mostrar essa galera. Aqui tem cada um de um pedaço, né? Não é todo mundo de um lugar só. De onde vocês são? Nós estamos de Santa Bárbara, Firminópolis, São Luís, Trindade, tem gente de Goiânia. Eu sou de Santa Bárbara, família. Já é tradição. Quando eu falo que vem, sempre tem uns amigos, amigos das minhas meninas. Acompanho já há muitos anos que eu frequento o Araguaia. Sempre em algum lugar. Aqui na Praia do Cavalo, aqui já tem quatro anos de permanência que eu venho aqui. E aí vocês vêm com toda a estrutura. Inclusive, ó, deixa eu segurar aqui a bandeja aqui, que o pessoal lá do estúdio tá reclamando. O senhor tá segurando pra mim. Oi, isso é carinho. Vocês estão aí com inveja, vocês estão aí. Porque, deixa eu mostrar aqui pro pessoal que tá lá no suíte. Aqui, ó. Olha aí, ó. Ô Luares, deixa eu mostrar, porque o Luares é especialista na cozinha. Deixa eu mostrar aqui, ô Luares, ó. Ó, cenourinha. É, ó aí, ó. Isso aqui é pra mostrar que tem equilíbrio. É fit, mas é fit, né? Não, mas é fit, não. Aqui, ó. Ô Luares, pra você. Ó. Ó. Delícia. Agora, ó. Eu encontrei aqui também, cantor. Os caras trazem cantor. Me falaram que o senhor que é o cantor do negócio aqui. O senhor disse que tem até uma homenagem pra fazer pro Luares. Faça a homenagem. Qual que é a música? Do Hamilton Lelo, o antigo Hamilton Lelo, que Deus levou ele. Cante, então. Só um pedaço. Quero um pouco de sua atenção em minha canção. Vou fazer uma prece pra homenagear quem ajuda os artistas. Meu ponto de vista, eles muito merecem. Através do rádio e televisão, nossa profissão tem muito valor. Quem pertence ao rádio e canal de TV tem que receber com muito amor. Essa é a alegria. Ó Luares. E nós encontramos uma blogueira famosa com quase 11 milhões de seguidores. Eu encontrei a Nanda aqui. Deixa eu ficar desse lado, Nanda, porque estão gravando. Nanda, me conta uma coisa. O que é que uma blogueira vem fazer numa praia como essa? Divertir, é claro. Tirar bastante fotos e ficar com os amigos e com a família. Agora, quando eu cheguei, quando nós estávamos chegando... Você viu a minha lancha? É uma lancha grande. Eu sou o velho da lancha. A lanchona branca que passou assim era eu. Eu e o Samuca. Eu vi que você já estava tirando foto pra lá. Você, na verdade, chega na praia como essa e gera muito material pra depois ser postado. Isso. A gente traz o material, faz as fotos e mais tarde posta tudo. E quem faz essas fotos? Meu esposo. É o marido, velho. Olha o que que o marido sofre. Olha lá o marido gravando tudo, ó. É o marido que tem que filmar tudo. Agora, me conta uma coisa. Dá pra ganhar dinheiro com esse negócio de blogueira? Claro que sim. Muito. Deixa eu te contar. Nós estamos pro estado todo. Quanto ganha uma blogueira, em média, assim, aquela que tá no naipe? Você acredita que eu nunca parei pra pensar assim, mas... Tá, peraí. Eu vou perguntar direto. Quanto é que você ganha? Como blogueira? Nunca parei pra pensar. Você é amarrada, quer contar, não. Tá, ó, tá não querendo contar porque os devedores tá tudo assistindo ela. Ela não é boba nem nada. Mas aí dá pra curtir, dá pra trabalhar, dá pra fazer tudo. Dá pra curtir, trabalhar. É bem legal. Aí, ó, blogueira. Como é que é o Instagram lá? Vamos fazer a média, vai. Nanda Gomes Maciel. Nanda Gomes, a voz dela falhou, tá igual a minha. Nanda Gomes Maciel. Fala, Luares, eu tô te ouvindo. Nanda Gomes Maciel. Nanda Gomes Maciel. O Fred, normalmente eu vi que tem aí a galera de Santa Bárbara, um abraço a Santa Bárbara. E tem lá na minha roça, lá no interior, lá onde eu nasci, a gente chamava de matula. Leva aquele biscoito, aquela paçoca de carne, tem aquele segredinho aí que eles trouxeram lá de Santa Bárbara, aquela carne de sol. Tem aquelas coisinhas que traz lá da cidade do interior? Eu vou procurar. Nanda, obrigado, Nanda. Depois o pessoal segue a Nanda aí que ela vai dividir o cachê comigo. Ó, vamos olhar. Eu posso olhar as coisas de vocês aqui? Posso? Vamos ver o que eles trazem na matula. Vamos ver aqui, ó. Posso abrir. Nanda, me ajuda aqui. O que que tem aqui? Ó, Luares, tem bebida, tem aqui. É, bebida, tem limão, tem... Eu vou tomar um que eu tô com calor. Tem né, gente? Vamos pro outro lado aí pra nós ver o que que tem aqui. Vem cá, Samuel, vamos ver o que que tem na matula desse povo. Aí aqui, você traz aqui. O Luares quer saber se tem aquela carninha de sol, aquela farofa, tem? Não, a gente traz arroz, mandioca, a salada de cenoura, né? O molhinho pra molhar a carne e a carne pra assar. Então, é o que vocês comem aqui, né? Quem prepara tudo isso? É a turma lá do acampamento, né? Eu e minhas colegas que vêm pra divertir aqui, né? Lá a gente reúne, cada um faz uma coisa. Ó, copinho temperado, Luares. Eles trazem pra fazer aqui, né? E ó aqui, Luares, peraí. Hum! Vamos lá matar o Luares de inveja, porque o Luares, ele tá assistindo... Não, não vou derrubar dessa vez. Dessa vez eu não vou derrubar, não. Pode ter certeza. Ó, Luares, ó. Feitinho aqui, meu irmão, olha aí. Olha que delícia, cupinzinho feito aqui. Na hora, o pessoal virou agora. Eu não vou derrubar, pelo amor de Jesus Cristo. Não vou derrubar de jeito nenhum. Daqui a pouco eu volto nessa barraca aqui. Vem cá comigo aqui pra mostrar. Parabéns, hein? O Luares traz essa questão de parabéns. Traz tudo, não falta nada aqui pra família. Não, Luares. A gente traz pra consumir aqui. E a sujeira a gente leva de volta. Tem uns locais de guardar. Nós vem, passa o dia. A noite nós vamos dormir em casa pra descansar um pouco, que a areia cansa. Não é fácil, não. A vida é essa. Isso aqui são todos meus amigos, ó. Você come peixe aqui? Come. Mas você pesca? Pesco. Aí mente, menino. Esse tal do cara do pescador. Você pescou a mulher. Ô, Luares, o melhor é a mulher defendendo. Pesca peixe. Pesco? Eu falei, rapaz, mas aí mente. Ela disse, não, meu marido não mente, não. Pescou? Não, pescou. Pegou o quê aí? Pegou aqueles peixinhos piados, branquinhos, pra gente fazer o molho amanhã. Vai fazer amanhã? Se você quiser comer o molho de peixe, é só ir lá hoje. Nós vai comer hoje, à noite. Eu sou seu melhor amigo, ó. Pronto. Hoje eu vou lá. Ô, Luares, mostra mais uma vez essa turma bonita aqui que nos recebeu. Na barraca deles, ó. Tem mais gente ali, ó. Dá tchau aí pro Luares ali, ó. Pessoal tudo acompanhando a gente ao vivo. Enquanto a gente, pra encerrar essa participação, ô Luares, vem comigo aqui, só pra agradecer o pessoal do som aqui, ó. Que o pessoal, vocês são de onde? Jaraguá. De Jaraguá? Olha, ó, o pessoal de Jaraguá. Chegaram agora, vão ficar quanto tempo aqui? Até domingo. Até domingo, Luares. Quem que manda na bagaça aqui? Você que manda? Não, você tem cara de rica. É você que manda. Vem cá, vem conversar com ele. Vem cá. Vem cá, então, você. Vem cá comigo. Você que organiza isso aqui. Agora você fica de frente, homem. Nós estamos ao vivo ali, aí, ó. Tá ao vivo. Como é que é organizar uma bagunça dessa com toda a família? Rapaz, não é fácil, não. É difícil, mas cabeça de Deus é remenho. Compensa, né, meu irmão? Compensa, compensa. Aqui alivia a cabeça e o corpo cansa. É, aqui é um momento de paz, tranquilidade. Agora, só pra finalizar, o Luares falou que ia descer pra praia e não desceu. Luares, o pessoal tá cobrando você. Vamos chamar o Luares. Luares, desce. Desce aqui, Luares. Vamos tomar uma cervejinha. Vem passear, Luares. É com você, Lolo. Ó, vem, meu filho. Ó, vou, viu, Fred? Ó, aliás, sábado agora, né, eu vou fazer o programa lá de Aruanã e eu vou caminhar na Praia do Cavalo, vou dar uma passeada na praia. No sábado passado, como eu tinha compromisso aqui à noite em Goiânia, não deu pra ficar, mas sábado agora eu vou ficar lá, tá bom? Vamos curtir bastante. Fred, obrigado. Daqui a pouco eu volto com você aí, tá bom? E esse foi o nosso Momento Record no Araguaia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.